As aulas do Saber Direito desta semana te ensinam sobre locação e direito de vizinhança. O advogado e professor de direito imobiliário e mestre em políticas sociais, Júlio César Sanches explica as formas de locação, ações locatícias, direito de vizinhança e outros assuntos relacionados ao tema. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá, telespectador da TV Justiça, queridos alunos de todo o Brasil, sou professor Júlio César Sanches, professor em mais de 20 universidades pelo Brasil. Eu quero contar com você para acompanhar nessa semana o nosso programa Saber Direito. O tema é importante, o tema é polêmico, tem diversas discussões. Hoje o nosso tema é locação e direito de vizinhança. Tem que saber tudo, é o dia a dia, tá? Então vamos lá, para começar o nosso programa é importante falar que nós temos...